Olá, eu sou Conrado Ragazzini, sou dos instrutores nacionais da estratégia zero morte materna por hemorragia e nesse vídeo a gente vai falar sobre as estimativas de perda sanguínea e o índice de choque no diagnóstico da hemorragia pós-parto. Para começar, vamos relembrar que a hora de ouro na hemorragia pós-parto, ela preconiza que a gente controle o sítio de sangramento o mais rápido possível, idealmente dentro da primeira hora, para melhorar o prognóstico dessa mulher que sangra. Para isso, precisamos saber o que é uma hemorragia pós-parto. Então, a perda cumulativa de meio litro ou mais no parto vaginal ou de um litro ou mais no parto cesárea configura uma hemorragia pós-parto. Além disso, se a mulher perder mais de um litro em 24 horas para qualquer tipo de parto ou tiver qualquer perda que leve à instabilidade hemodinâmica, também estamos falando de uma hemorragia pós-parto. Apesar disso ser bastante objetivo e claro, a pergunta fica, mediante qualquer sangramento, será que a equipe deve se desesperar? Ou melhor, como podemos quantificar e saber que se trata de uma hemorragia pós-parto? Para isso, existem diversos métodos. Todos eles têm vantagens e desvantagens. Não havendo ainda nenhum que tenha melhores desfechos, ou seja, não há nenhum método superior a outro em termos de desfechos maternos. Temos os métodos de estimativa visual, que se baseiam apenas em identificar o quanto os materiais que a gente utiliza na assistência ao parto estão sujos de sangue e, assim, estimar a perda volêmica. Temos a pesagem de compressas, que é um pouco mais objetivo, colocando na balança e podendo saber exatamente quanto se perdeu. Temos os dispositivos coletores, que são bastante objetivos também. São sacolas plásticas que a gente coloca sobre a paciente no momento do parto e que coletarão todos os fluidos perdidos após o nascimento. Mais recentemente, foram desenvolvidos métodos colorimétricos, que se baseiam em aplicativos que usam inteligência artificial para reconhecer diferentes tons de vermelho e, assim, poder quantificar mais precisamente a perda sanguínea. E os métodos clínicos, bastante utilizados, que se baseiam em sinais e sintomas na paciente que está perdendo sangue. Bom, então, mediante a um sangramento que me parece aumentado nessa suspeita de uma hemorragia pós-parto, a mensagem principal dessa aula talvez seja, faça alguma coisa. Inicie o tratamento dessa hemorragia. Acione o seu protocolo de hemorragia pós-parto. A gente deve lembrar que puéperas podem demorar a apresentar sinais clássicos de choque, como a hipotensão, e, portanto, se a gente esperar esses sinais, a gente estará perdendo um significativo tempo para a melhora dessa paciente. Se o seu serviço ainda não conta com um protocolo de hemorragia pós-parto, adote um imediatamente. Passando para os métodos mais amplamente disponíveis, o primeiro talvez seja para a gente falar da estimativa visual. É um método subjetivo, porém prático, rápido e que não tem custo nenhum. Ele se baseia, como a gente pode ver nos slides, em reconhecer padrões de sangramento nos materiais que são utilizados na assistência ao parto e pós-parto, então compressas, absorventes, gases, entre outros, e aí treinar a equipe para reconhecer o volume que cada um, conforme ele esteja sujo, representa. Em geral, apesar de subjetivo, os métodos de estimativa visual, eles são muito práticos para iniciar. É o que chama a atenção primeiro. Mas a gente tem que tomar cuidado que para poder melhorar a acurácia, a equipe precisa estar treinada para reconhecer. Ninguém sabe logo de cara, por exemplo, que um absorvente encharcado tem 100 ml. A gente precisa treinar a equipe. Além disso, diferentes marcas de produtos podem comportar diferentes volumes. Cada serviço precisa treinar a sua própria equipe e ter esses cartazes afixados nos locais de atendimento. É importante também que existem evidências mostrando que com o passar do tempo, a eficácia cai, a acurácia desse método cai. Então, retreinamentos são muito frequentes. Outro ponto negativo deste método é que ele não é capaz de avaliar sangramentos que estejam ocultos. Mas ainda assim ele tem muita valia, por ser geralmente o primeiro sinal de alerta de uma hemorragia pós-parto. Em seguinte, outro método bastante disponível, especialmente nas partos cesáreos, é a pesagem de compressas. Aqui cabe falar que o nome oficial seria o método gravimétrico, porque a gente pesa não só compressas, mas todo o material têxtil utilizado. Então, estou falando de gases, de lençóis, além da pesagem dos coágulos e também do que for aspirado durante a cesárea. É um método bastante objetivo, porque ele quantifica de maneira mais precisa o sangramento. Mas está sujeito à contaminação por líquido amniótico. A compressa que a gente usa para secar o líquido amniótico também será pesada ao final desse método. É um método que utiliza materiais que já estão presentes na sala de parto, no local de atendimento ao parto. Basicamente, a balança para pesar o recém-nascido. E ele se utiliza de uma premissa, de que a densidade do sangue é muito próxima da água. Portanto, um grama de sangue é igual a um mililitro de sangue. Desta forma, a fórmula que a gente utiliza é essa. O volume de sangue perdido é igual ao peso de todo o material sujo de sangue, subtraído do peso seco. Um exemplo que a gente pode utilizar é, se a gente utilizou 10 compressas e cada compressa pesa 50 gramas, do peso que foi medido eu tenho que subtrair 500 gramas, que são 50 gramas vezes 10. É muito prático, a gente só precisa conhecer o peso do material seco. E para isso, conforme a gente já falou no outro método, nós precisamos conhecer os materiais utilizados em cada um dos nossos serviços. E lembrar que eles podem variar conforme lote, conforme produtor diferente. Então, requer sempre que a equipe esteja conhecendo o peso seco de seus materiais. Mais adiante, podemos falar dos métodos clínicos, bastante conhecidos já desde a década de 90, onde, para estimar a perda sanguínea ou conforme a perda sanguínea, a paciente vai apresentar diferentes padrões de nível de consciência, perfusão tessidual, pulso, pressão arterial sistólica, e com tudo isso nós podemos estimar o grau do choque e a probabilidade da paciente necessitar de transfusão ou não. Cabe ressaltar que sempre é o pior critério clínico que vai definir o grau do choque. Mesmo que só uma dessas parâmetros esteja classificada como um choque grave, este vai ser a classificação que a paciente vai receber. E dentro dos métodos clínicos, mais recentemente, vem sendo preconizado o uso do índice de choque. O índice de choque nada mais é do que a frequência cardíaca dividida pela pressão arterial sistólica. Com isso, nós misturamos essas duas parâmetros em um único e podemos ter adaptações do organismo materno, cardiovasculares, mais precoces do que os demais sozinhos. De uma maneira geral, a gente considera que um adulto saudável tem uma frequência cardíaca sempre menor do que a pressão arterial sistólica. De modo que essa relação sempre deverá ser menor do que um em um paciente saudável. Portanto, se essa relação se inverter e ficar maior ou igual a um, sugere já um sangramento aumentado, que provavelmente poderá precisar de transfusão, inclusive maciça. Nós devemos, então, àquela tabela que todos já conhecem há muito tempo, incorporar o índice de choque conforme seus pontos de corte, vocês podem ver, e estas tabelas devem e podem ser anexadas nas paredes de salas de atendimento a parto, de leitos de pré-parto, parto e proepério, entre outros locais, de modo de fácil acesso à equipe que esteja prestando assistência ao parto. Sempre lembrando que o pior critério é o que define o grau de choque. Devendo, uma vez identificado, iniciar prontamente o atendimento, como já foi dito. Sendo assim, de mensagem final desta aula, fica que todos os métodos de estimativa de perda sanguínea possuem vantagens e desvantagens, sendo, então, todos eles de utilidade na assistência ao parto. Na suspeita, independente do método que você tenha utilizado, ative o seu protocolo local de hemorragia pós-parto. E se você ainda não tem um, adote um. Lembre-se que os sinais clássicos de choque hipovolêmico demoram a surgir na puérpera. Não atrasem o seu diagnóstico e tratamento esperando, por exemplo, uma hipotensão. E, por conta disso, nós preconizamos o uso do índice de choque, que vai se alterar mais precocemente, garantindo, assim, um melhor prognóstico para o paciente. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto